Vou filmar aqui, a água, isso aqui gente é um vazamento de água potável que vem desde domingo, certo? Já solicitei que a Compesa viesse ontem, nos garantiu que viria solucionar o problema, mas até o exato momento nada foi feito. Também já entrei em contato hoje pela manhã com a Rádio FM da Neva do Alves, para ver se eles vêm resolver isso aqui, né? Água potável jorrando aí, como vocês podem ver, desde domingo, e a empresa que representa aqui o sertão, a Compesa nada faz. Desde domingo esse vazamento aqui, vamos divulgar esse vídeo aí para que possa vir solucionar o problema.